Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Tentei mais um vídeo no canal, gente. Hoje eu estou conversando um pouco com vocês, né? Não é desabafo, não é rebatendo comentários, é porque eu senti de vontade de fazer este vídeo, né? Ignora um pouco a zoada que o Jeremias está trabalhando ali já na obra aqui de casa, né? Antes da gente ir para o vídeo, quero indicar o canal da minha amiga Minutos com a Cris, né? Vocês já falei dela aqui no meu canal, né? E quero convidar vocês para participar do canal dela maravilhoso, gente. Lá ela traz muitas dicas maravilhosas, gente, dicas maravilhosas para vocês. Ela traz dicas de substrato, ela traz dicas para suas plantas, ela traz refeições deliciosas. Ela traz culinária de Belém do Pará, ela é de Belém do Pará. É uma delícia. Gente, eu babo quando ela faz aquelas comidas, quando ela mostra pumpunha. Vocês já ouviram falar em pumpunha? Então, quando ela fala na pumpunha, gente, eu fico assar água na boca, saliva na minha boca, porque eu amo pumpunha. Então, meus amores, eu convido a vocês a conhecer o canal da minha amiga. Ela é um amor de pessoa. O canal dela já é monetizado, né? Convido a vocês a conhecer lá. Vocês vão gostar, eu já estou lá há muito tempo. Vocês vão gostar, a fotinha dela vai estar passando por aqui. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, viu, meus amores? E vou fixar o comentário dela na hora que ela comentar também, viu? Então, convido a vocês a ir lá e usa a hashtag VimPelaCris. Vocês irem lá vão estar me ajudando bastante. Gente, fica até o final que vai ter uns beijinhos aí para vocês, viu? Anotei alguns nomes aqui e vai ter uns beijinhos. Então, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, né? Falando um pouco sobre o nosso trabalho no YouTube. É que o YouTube é um trabalho. Querendo ou não, gente, ele é um trabalho. É um trabalho muito, é assim, é bom porque é em casa, mas é um trabalho muito cansativo. Que mexe com a mente da gente, com os neurônios da gente, além de cansar a gente também, né? Então, é o que eu vejo muito, em muitos, vários vídeos também, de umas amigas minhas. Muita gente se inquestionando, por que não arruma um serviço? Gente, o YouTube, querendo ou não, ele é um emprego. Ele é um trabalho. Joana, silêncio. Ele é um trabalho, sabe? Porque muita gente ainda não se conformou com a nova geração do... Influência digital, né? Que somos nós, que mexe com o Instagram e o YouTube. Nós somos uma influência. Então, a gente trabalha. Não é ganhar dinheiro, vida mansa. Não é ficar sem fazer nada, gente. Eu trabalhei, já trabalhei muito na minha vida. Muito, 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 muito. E dou graças a Deus, hoje, porque eu ganho meu salário em casa, né? Que eu acho, assim, que muita gente tem vontade disso, gente. Porque não tem nada melhor, nada melhor do que a gente trabalhar em casa, ganhar nosso próprio dinheiro em casa. Então, muitos, muitos, gente... É um pouquinho de barulho, gente, viu? Eu vou ficar cortando o vídeo por causa do barulho. Então, muita gente pensa que a gente tá ganhando aqui dinheiro na armanha, assim, de perna cruzada, balançando. Não, gente, não é fácil, né? A gente fazer o nosso próprio salário. É correr atrás das nossas visualizações. Porque não é fácil. É que nem o YouTube, ele virou assim, digamos, como é que a gente fala? A concorrência aumentou, né? Aqui, a concorrência aumentou. Então, a gente tem que estar correndo atrás de novidades. Tem que estar inovando. Correr atrás de visualizações, né? Então, não é uma vida mansa. Não é um trabalho manso, gente. Então, o YouTube, querendo ou não, ele é um trabalho. Ele é um trabalho. E um trabalho, assim, bom e cantativo. Às vezes, assim, se eu não tô gravando, eu vou lá ir pro minha casa ligeiro demais, gente. Mas na hora que eu boto meu celular no tripé e vou gravar, abrir a minha porta da minha casa pra vocês, mostrar a minha limpeza, mostrar o que eu faço durante a minha rotina, acaba demorando, porque a gente tem que fazer tudo com amor, com carinho, com capricho, né? Então, não é que fora das câmeras eu faço e não faço com capricho. Eu faço do mesmo jeito. Só que é mais ligeiro. Eu sou até ligeiro. Quem me conhece sabe que eu sou ligeira. Eu lavo uma louça ligeira. Eu faço tudo ligeiro. Sabe? Mas não. Aí, nos meus vídeos, quando eu tô gravando vídeo pro canal, é devagar, é mostrando tudo com jeitinho, mostrando tudo. Então, quando eu tiro, faço um vídeo de rotina, eu vou gravar, eu faço o dia todo gravando. Às vezes eu ainda gravo dois vídeos no dia, quando tá bem, com o bem manso as coisas, né? Mas, assim, ele é cansativo, né? Mexe com a gente, mexe com o psicológico da gente. E muita gente já comentou, filha, onde é uma senhora? Filha, você já tentou trabalhar? Gente, eu fiquei rindo, eu mandei pro Jeremias, Jeremias ficou sorrindo. Filha, você já tentou trabalhar? Gente, a pessoa nem me conhece. Já vem, foi, foi, vem com a proposta dessa pra mim. Quem mais já trabalhou no mundo fui eu, né? Quem mais foi? Quando eu era, quando, quando eu fui casada, meu primeiro marido, eu não trabalhava, só trabalhava em casa, né? Morei oito anos, oito anos. Aí eu aprendi, a minha mãe me deu a máquina, eu aprendi a fazer tapete, aqueles tapetes de retalho, aprendi a fazer crochê bordado, eu fazia pano de prato pra vender, porque meu marido não era muito bom pra mim, eu que tinha que me virar pra comprar minhas roupas, a roupa dos meus filhos. Então, eu aprendi a ser trabalhadeira, trabalhadeira, já não fala, trabalhadeira da mamãe. Foi devido ao meu primeiro casamento, né? Porque meu marido não me ajudava, não me dava as coisas, eu precisava, Então, eu lutei e fui, e aprendi a fazer bordado, crochê, sabe? Aí eu aprendi a trabalhar. Aí, quando eu fiquei sozinha, solteira, passei sete anos solteira, né? Aí eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar, trabalhei na loja de economia, né? Trabalhei no Hotel Triunfo, lá em Augusto, trabalhei no Hotel do Bico. E trabalhei, trabalhei. Teve um ano que eu trabalhei em dois empregos, trabalhava de noite, entrava seis horas da noite, saía... Entrava seis horas da noite, saía seis horas da manhã, quase sete horas da manhã, tá na escola. Foi um ano de correria, né? Então, já trabalhei muito na minha vida. Quando eu tava sem emprego, trabalhei em faxina, fazia duas faxinas no dia, às vezes fazia só uma. Sabe, gente? Então, eu quem no mundo mais trabalhou fui eu. Acho que por isso que eu sou assim, toda doente da coluna, dói minhas costas, tem dia que eu não dou conta de andar. Por causa que eu trabalhei demais. Eu dava faxina na casa de uma senhorinha, lá em Augusto, no apresente, ela era muito exigente. Ela era perfeccionista. Eu não gosto de trabalhar na casa de gente perfeccionista, de gente que é... Que Deus a tenha, né? Que até morreu ela de Covid. Que Deus a tenha, num bom lugar. Mas ela era doente. Ela era... Não falando em mal dela em vida, não, senhor. Só assim, que ela era doente por limpeza, sabe? Doente. E essa... Quando eu ia dar faxina na casa dessa mulher, eu saía doente, gente. Eu saía doente. Eu chegava em casa, só tomava banho e caia na cama. E eu, Nicole, me dá um remédio. Pedia um remédio pra Nicole. Ela me dava, porque eu não dava conta nem de levantar. Porque ela era doente de limpeza. Ela era perfeccionista. Nesse tempo, o Jeremias tava trabalhando em São Paulo. Aí eu tava dando... Eu tava trabalhando só no hospital, né? Aí eu tava dando faxina. O culpamento de ficar em casa, tava em cole e passava o dia todo de ir na escola, né? A Joana, nesse tempo, morava com a mãe dela. Eu só pegava ela final de semana. Aí, gente... E quando eu ia dar faxina na casa dessa mulher, eu dava faxina duas vezes na semana lá. No dia que eu ia dar faxina lá, eu chegava triste em casa, sabe? Eu ficava doente, doente, doente mesmo. Então, trabalhei demais. Em Palmas eu trabalhei na casa de família. Depois fui trabalhar pra mim. E o Jeremias e eu montamos um barzinho lá em Palmas, né? Com comida caseira. Fazia comida caseira, tudo. Aí que eu trabalhei mais. Tinha dia que a gente nem dormia. Abria o bar 8 horas da manhã. Ia fechar 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, nesse tempo, eu também trabalhei muito mais. E fazia vídeo pro canal. Só que eu fazia mais receitinhas. Não mostrava muito a minha rotina lá no... Aqui é que lá eu mostrava lá em Palmas. Não era muito de estar mostrando a rotina. Porque, assim, eu tinha medo de sair lá em Palmas com o celular na mão, gravando. Por causa de roubo e assalto, né? Porque lá, bastante. Lá é baixo recorde de roubo de celular que eu nunca nem vi na minha vida. E, então, aí, não mostrava muito. Aí, quando era no sábado e no domingo, ia vender espetinho, as minhas meninas. Lá em feste de casa, na frente de uma festa, né? Vendia espetinho, vendia caldo. Comprei churrasqueira, comprei banca, comprei o ponto lá do homem. Pra mim estar mexendo meus espetinhos, trabalhando lá também no dia de sábado. Nunca mostrei no canal, porque era de noite, ia dormir, a festa acabava 4 horas da manhã, eu tinha medo de estar gravando. Gente do céu, porque eu nunca vi uma cidade grande daquele jeito, de roubo, de celular. Eu vendendo espetinho, assim, era gente fumando droga, gente noiada, gente querendo roubar o suporte da frente dos outros. E eu estar gravando um vídeo desse. Deus que me livre, Senhor. Deus que me mostrar. E quando terminava a festa, eu ainda ia catar latinha, sabe? Muita gente lá em Palmas, quem me conhece lá de Palmas, sabe que eu catava latinha também. A minha menina ficava morrendo de vergonha, mas eu catava, ela ficava lá na banca, e eu ia lá, enchia, era dois sacos de latinha, porque o Jeremias vendia latinha. Nós ganhávamos, fazia 200 reais, cento e pouco, 150 de latinha. Então, eu vim catar a latinha na festa. Nunca dei de mostrar pra vocês, gente, porque, como eu já até falei no vídeo, o Palmas é muito, caso de roubo de celular, ele é muito, muito, muito alto índice de roubo de celular em Palmas. Minha filha, inclusive, já foi roubada, né? Andando com caba de bicicleta, botou arma na cabeça dela, roubou bolsa, roubou celular, roubou chave do serviço dela, roubou tudo. Então, esse era o motivo do Instagram mostrando muito a minha realidade em Palmas. E no dia que eu troquei a minha terra aqui na chácara, né? A minha casa na chácara, foi o dia que eu decidi, até contei uma história uma vez aqui, que eu ia trabalhar pro YouTube, que eu ia conseguir trabalhar e conseguir. Então, gente, não venha dizer que YouTube não trabalha. Não venha dizer que é dinheiro fácil, que não é dinheiro fácil. Olha que você aguentar, você lê cada comentário, gente. Não é fácil, não é fácil. Então, não diga que ser YouTube é ganhar dinheiro na mãe, é dinheiro fácil. Não venha dizer. Quem ganha muito dinheiro aqui no YouTube é quem tem 100 mil visualizações, 30 mil visualizações. Mas, com as minhas visualizações, ainda tão poucas. Então, não ganho esse dinheirão, assim, pra dizer, ah, ela tá nada no dinheiro. Não, gente. Pra gente, tira, tá fazendo saláriozinho, graças a Deusinho. Graças a Deus é muito bom. Então, decidi trabalhar aqui pro YouTube. Eu trabalho pro YouTube. Eu não sou uma desocupada da vida. Eu não sou vagabunda. A gente trabalha, gente. A gente trabalha aqui no YouTube. E decidimos trabalhar, é assim, decidimos essa vida de influência, né? Porque é o que mais tem, né? Pessoas que mostram a sua realidade e dá certo. Às vezes, a gente ajuda as pessoas, gente. Tem gente que tá lá no fundo da rede, sem coragem de trabalhar. Tem tudo na vida. Aí abre o vídeo da casinha da Cris. Olha a casinha. Uma casinha de barra, um pedaço de telha, outro pedaço de palha. E é tão cuidadosa com as coisas, tão feliz pela vida. E a pessoa tem tudo, tá dentro do quarto, transformada, não sabe nem porquê, né? E, querendo ou não, às vezes, ela acaba até ajudando a pessoa, gente. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam mensagem, né? Esse dia até postei lá no Instagram, repostei umas mensagens, a pessoa me agradecendo por eu estar ajudando muito elas, né? Ela tá ajudando muito elas. E isso deixa a gente feliz, sabe? Dá mais anos pra gravar. Mas eu não tô aqui, não é rebatendo comentário, não é desabafando, é só comentando mesmo, porque tem muitas pessoas que pensam que o YouTube não é um trabalho, gente. Mas ele é um trabalho, querendo ou não, ele é um trabalho, assim, porque a gente abre as portas das nossas casinhas pra vocês entrarem, pra vocês verem a nossa realidade. E também não é tudo que eu mostro aqui no YouTube, né? Acontece cada coisa com a gente que eu não trago aqui pro canal. Porque, assim, a gente tem que ter cuidado na hora de falar as coisas, porque tem muita gente que interpreta as coisas mal, né? Teve no dia do meu óculos que eu fui pra consulta, né? Entregar. Aí, vocês viram, né? Eu passo naquela lama, eu botei a sapatilha, assim, botei na moto. Aí eu disse, eu vou botar bem aqui, que a minha sapatilha já tá encardida, só tenho ela e eu tenho uma sandália. Aí a pessoa vem dizer que eu não tô rebatendo o comentário, né? Aí a pessoa não entende, a gente diz, ah, só presta pra pedir, tá insinuando pra fazer. ganhar uma sapatilha. Não, gente, não é assim. Então, eu deixei de mostrar muita coisa aqui que acontece com a gente pra evitar esses constrangimentos, né, gente? Pra evitar esse constrangimento. Assim, não é tudo que eu mostro, eu mostro poucos pedaços do meu dia. Se eu tô gravando o meu dia, eu não vou mostrar o que tá acontecendo tudo aqui em casa, sabe? Eu mostro alguns pedaços do que tá acontecendo. Então, ser youtuber é assim, né? É isso. E também, quando eu vou gravar um vlog fora, gente, eu já trabalho tanto em casa, tanto em casa. Quando eu, aí o Laia me chama, Cris, vamos passear, vem pra tu gravar. Eu já acho bom porque eu vou descansar, porque eu não vou estar no meio do mar, lá, ir pro lugar trabalhar, não. Eu tiro meu dia pra gravar. Quando eu vou, viajo assim, eu tiro o dia pra gravar e pra passear. Eu não vou dar faxina, trabalhar, capinar, não. nos passeios, gente, porque se eu vou levar vocês pra passear comigo, eu não vou, eu já tô trabalhando, que é no meu canal, vou mostrar as coisas aqui, né? Eu não vou trabalhar, né? Eu não vou estar trabalhando, porque eu já trabalho tanto aqui em casa, acordando cedo, mando o Joana pra ir pra escola, fazendo almoço, buscando ela. É luta, gente, é luta. Eu não trago aqui muita da minha, da nossa vida aqui. Ontem mesmo, um fato que eu vou contar, ontem mesmo, Jeremias foi buscar soro, comprar milho, lá o pneu da moto fura na mesa da estrada e lá ele vem, deixa as coisas lá, vem buscar outra moto pra buscar as coisas. Então, isso tudo acontece, eu não vou estar contando aqui pra vocês, né? Eu já tô contando isso aqui, né? Mas eu não vou estar se contando. Então, é muita coisa que acontece durante o nosso dia que eu não vou estar abrindo, tá contando aqui pra vocês, né? Porque a gente já faz o quê? A gente nem fala muito, nem mostra muito e a gente já vê o que vê por aí nos comentários, né, gente? Então, é, falando aqui pra vocês, né, que eu trabalho, eu trabalho sim, muito aqui no YouTube e vou continuar trabalhando no dia que der certo, eu vou continuar trabalhando aqui no canal, né, Joana? Eu e a Joana, no dia que eu tiver Dodó e a Joana vai fazer o vídeo, né, Joana? Ô, pessoal, olha, lá vem ela. O que que a Joana, o teu pai tá fazendo ali? o que é? Ele tá consertando uma cama, a Chica vai comprar a cama e aí o pai vai comprar o colchão. Não sabe nem conversar, Joana. Fala pro papai, tá fazendo o meu quarto. O seu quarto, mãe? O teu. O meu. O teu, o nosso, sei lá. Fala aí. Ô, amor, você quer ver no canal e compartilhar esse vídeo? E beijo. Fala assim, Ângela, Ângela, vovó, um beijo. Fala. Ângela, um beijo, vovó. A Ângela disse que mandou ela, a Ângela Simões mandou ela mandar um beijo, mandou a Joana dar um beijo. Então, meus amores, então, é só um pequeno vídeo mesmo, só pra falar, lembrar, que nós, youtubers, youtubers, nós trabalha, né? Então, mas é assim mesmo, né, gente? Eu acho que essas pessoas que têm coragem de falar, que tiram um minuto do seu tempo pra falar mal da gente, pra comentar coisas maldosas, essa pessoa não tem capacidade de abrir sua casa pra mostrar sua realidade pra nós, né? Então, eu pensei esses dias muito, esses tipos de pessoas que comentam essas coisas horrorosas, né, nos canais dos colegas, é porque não tem capacidade que a gente tem, não tem o dom de trazer, de fazer uma pessoa feliz, mostrando a sua realidade, com o pouco que tem, né? Então, eu agradeço muito a Deus, que Deus me deu esse dom de mostrar, de ajudar muitas pessoas que estão, muitas pessoas que precisam de ajuda, né, de motivação pra limpar sua casa, limpar seu quintal, né, gente? Então, que nem o vídeo de ontem, eu limpei meu quintal, pontei meus pés de pimenta, e já, já, já vou aguar, que já tá fechando o tempo, já vou aguar. E é assim, gente, aí eu, tudo que eu fizer por aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, não vou mostrar tudo, 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 gente, vai ter uma zoadinha ali, que tá incomodando, mas o que eu achar que é o bom, eu vou estar trazendo pra vocês, porque é o meu serviço, é o meu trabalho, tô trabalhando pro YouTube, viu, gente? Então, e essa semana, tem poucos vídeos no canal, não tô postando vídeo todo dia, porque eu tô fazendo uma produção de tapete, gente, coisa mais linda, vou mostrar pra vocês, eu fui apagar uns vídeos, velho, do, apaguei a introdução do vídeo, mostrando aqueles, eu juntei aquelas, aquelas linhas, aqueles barbantezinhos, né, o resto de linha, eu fiz o vídeo, ainda não tinha chegado os barbantes, que a Ângela me mandou, né, aí, deu uma memória cheia no meu celular, e fui apagar, e apaguei essa introdução do vídeo, gente, agora, só que o tapete estiver pronto, eu vou mostrar, gente, tá ficando lindo o meu jogo, tá ficando lindo, aí eu vou fazer a introdução, com os tapetes já prontos, viu, por isso que não teve vídeo, é, na, na terça-feira, muita gente perguntou, se teve vídeo, não teve, e, vou, já amanhã, eu vou gravar aqui, amanhã, Jeremias já vai começar a emadeira aqui, né, conseguimos comprar as madeiras, tudo, já, graças a Deus, no outro vídeo, eu só tinha comprado uma parte, agora, já compramos tudo, 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 vai dar, e, acho que, de levantar aí, levantar as paredes e cobrir, já vai dar, graças a Deus, gente, aí, eu vou começar a gravar amanhã, pra vocês, viu, aí, eu tô gravando esse vídeo, pra mim, já mostrar, pra mim, já postar amanhã, quinta-feira, né, e, sexta-feira, acho que, creio que vai ter vídeo, eu não sei se vai ter vídeo, ou se sábado, eu tô, tô apegada nos crochê, gente, então, vamos lá, meus amores, eu tenho uns beijinhos, pra dar aqui, pra umas amigas minhas, viu, eu quero mandar um beijo, eu quero mandar um beijo, pra Rosângela Silva, Ângela Simões, né, um cheiro, minha amiga, Ângela Simões, Eulina Miranda, Luciana Santos, ignora essas ladinhas, viu, gente, Roseli Ferreira, de Ribamar, pequena, ela disse que já tá 11 meses comigo, e eu nunca nem mandei um alô pra ela, peraí, Jojo, Arlete, arroba, gmail.com, ela também, disse que eu nunca nem falei o nome dela, um beijo, Arlete, muito obrigada por você estar aqui, a minha amiga, Carme Linhares, a minha amiga, Mônica Dava, um beijo, minha amiga linda, a minha amiga, Maria Inês, e a minha amiga, e seguidora também, Érica Rezende, todos aqui também, seguidoras, que pediram beijo, um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, meus amores, viu, e não é desabafo, e não é rebatendo comentários, que eu jamais vou, falei várias vezes, e não vou mais falar de comentários, não vou nem responder, só mesmo, às vezes, muita gente não entende, né, que o nosso, que o YouTube é nosso trabalho, e só mesmo pra falar que o YouTube é um trabalho, gente, ele é um trabalho, e quem se dá bem no YouTube, dê graças a Deus, porque é bom você trabalhar em casa, já pensou, é, eu trabalhando fora, deixando essa menina na escola, né, aí eu ia falar também, gente, que nem, assim que eu cheguei, uma mulher me chamou pra trabalhar lá, não fazer comida, né, pros trabalhadores, que vinham fazer um hotel, só que aí, eu não tinha como sair daqui, porque, que nem eu e o Jeremias falando, né, o Jeremias vai trabalhar, e eu vou ficar em casa, tomando conta dos bichos, daqui de casa, dos porcos, e da Joana, que agora tem que buscar e deixar, né, aí no dia que o Jeremias trabalha, aí eu que tomo de conta dos bichos, aí no dia que ele tá aqui, acho bom, que é ele que pega a Joana na escola, então, já rejeitei trabalho aqui, quando eu cheguei, ano passado, quando eu cheguei aqui, a gerente do hotel me ligou, pra me trabalhar, mas não tem condição, gente, eu trabalhar nessa distância, agora não, né, não, acho que não, porque tem a Joana pra cuidar, tem as minhas galinhas, às vezes elas tão pedindo socorro, tão doente, aparece doente, eu tenho que tá tratando, tenho que tá cuidando, então, gente, eu decidi trabalhar aqui pro YouTube, tá dando certo, no dia que ter certo, eu vou continuar trabalhando, aqui, e com a ajuda de todos vocês, vocês, sei que vocês vão estar aqui comigo, né, e vai dar tudo certo, meus amores, então, vou finalizar o vídeo, pra não ficar muito longo, e até o próximo vídeo, viu, amanhã, eu já vou começar a gravar aqui, o Jeremias trabalhando aqui em cima, e sexta-feira, creio que já tem um vídeo, primeiro da cobertura daqui, viu, gente, que sexta-feira, Jeremias vai trabalhar fora, ele vai, vou gravar amanhã, vai postar sexta, viu, um beijo, meus amores, e aí, e aí,